E a Sucesso tá fazendo uma queima de estoques, mais de mil itens à sua disposição e o que eles já venderam aqui, olha, mais de 4 mil pessoas já aproveitaram essa queima, sabe por quê? A loja tá sendo informatizada, vamos lá conferir com a gente. E eles estão precisando mudar de linha, não é isso? Isso mesmo, pra chegar coisa nova, nós estamos queimando mesmo, não é, é tudo com boa qualidade, tá? Tudo com a mesma garantia, tudo que você tá acostumado a ver, os preços abaixo do custo com até 70% de desconto. Você que é lojista, revendedor, façam agora os seus estoques, aproveitem essa oportunidade, tudo com a mesma qualidade, a mesma garantia que você já conhece. 400 relógios, 1.500 pingentes, 1.900 pulseiras, 2.300 anéis, 4.200 brincos, tudo isso já foi vendido ou já tá à disposição? Os dois. Os dois. Então é o seguinte, olha, tem mais de mil itens à sua disposição, tudo nessa queima de estoque e os estoques estão variando de loja pra loja, né, Erika? Lembrando que além de folhadas, o nosso sucesso também tem grande variedade em ouro, tá? 18 pilates. Agora, eles estão desde a semana passada com essa promoção com muito sucesso e o sucesso foi tão grande que eles vão prorrogar até 24 de setembro, a última semana da promoção. Isso mesmo. É isso? Os estoques a gente já sabe que são diferentes em cada loja e eu vou pedir agora pro Yuri que tá lá em Santo André. Yuri, conta pra gente exatamente quais são as promoções. E aí